Santo do dia 5 de dezembro, São Benedito o Negro. Hoje é um dia muito especial para o povo brasileiro. Comemora-se o dia de São Benedito, um dos santos mais queridos e cuja devoção é muito popular no Brasil. Cultuado inicialmente pelos escravos negros por causa da cor da sua pele e de sua origem, era africano e negro, passou a ser amado por toda a população como exemplo de humildade e pobreza. Esse fato também lhe valeu o apelido que tinha em vida, o Mouro. Tal adjetivo em italiano é usado para todas as pessoas de pele escura e não apenas para os procedentes do Oriente. Já entre nós, ele é chamado de São Benedito, o Negro ou apenas o Santo Negro. Há tanta identificação com a cristandade brasileira que até a sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada desde 1983 em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Benedito Manacer nasceu em 1526 na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha de Sicília, Itália. Era filho de africanos escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristóforo, herdou o nome do seu patrão e tinha se casado com sua mãe, Diana Lancare. O casamento foi um sacramento cristão, pois eram católicos fervorosos. Considerados pela família a qual pertencia, quando o primogênito Benedito nasceu, foram alforreados junto com a criança, que recebeu o sobrenome dos Manassere, seus padrinhos de batismo. Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da ilha, e desde pequeno demonstrava tanto apego a Deus e a religião, que os amigos brincando profetizavam. Nosso Santo Mouro, aos 21 anos de idade, ingressou entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza sobre a Regra Franciscana, em Palermo, capital da Sicília. E tornou-se um religioso exemplar, primeiro pelo espírito de oração, pela humildade, pela obediência e pela alegria numa vida extrema penitência. Na Irmandade, exercia a função de simples cozinheiro. Era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e os discernimento que demonstravam fizeram com que os superiores o nomeassem mestres de noviços, e mais tarde foi eleito o superior daquele convento. Mas quando o fundador faleceu em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que todos os integrantes se juntassem à verdadeira ordem de São Francisco de Assis, pois não queria os eremitas pulverizados em Irmandade sobre o mesmo nome. Todos obedeceram até Benedito, que sem pra pestanejar, escolheu o convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, onde viveu o restante de sua vida. Ali exerceu igualmente as funções mais humilde, como faxineiro e depois cozinheiro, ganhando fama de santidade pelos milagres que se sucediam por intercessão de suas orações. Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos e leigos, enfim, ricos e pobres, todos se dirigiam a ele em busca de conselho e de orientação espiritual segura. Também foi eleito superior, e quando seu período na direção da comunidade terminou, voltou a reassumir com alegria sua simples função de cozinheiro. E foi na cozinha do convento que ele morreu, no dia 4 de abril de 1589, como um simples frádio franciscano, em total desapego às coisas terrenas e à sua própria pessoa, apenas um irmão leigo gozando de grande fama de santidade que o envolve até os nossos dias. Foi canalizado em 1807 pelo Papa Pio VII, seu culto se espalhou pelos quatro cantos do planeta. Em 1652 já era o santo padroeiro de Palermo. Mais tarde foi aclamado o santo padroeiro de toda a população afro-americana, mais especialmente dos cozinheiros e profissionais da nutrição. E mais, na igreja do convento de Santa Maria de Jesus, na capital celiciana, venera-se uma relíquia de valor incalculável, o corpo do santo Mouro, profetizado na infância e ainda milagrosamente intacto. Assim foi toda a vida terrena de São Benedito, repreta de virtudes especiais, dons celestiais provindo do Espírito Santo. São Benedito, rogai por nós. Amém.